Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Lembra aquela noite que tu me esnobou? Pedi pra ficar contigo e tive um nó como resposta Eu não queria acreditar, tu não quis ficar comigo só porque tu tá gostosa Mas eu te dei um buquê de flores, você pegou e jogou na minha cara Eu só queria te lembrar que o mundo gira e as pedras vão se encontrar Que o mundo gira e as pedras vão se encontrar E agora tá com saudade e fala que quer voltar E agora eu tô no auge e tu fala que quer voltar E agora tá com saudade e fala que quer voltar Você que largou de mim agora implora pra ficar E agora tá com saudade e fala que quer voltar E agora eu tô no auge e tu fala que quer voltar E agora tá com saudade e fala que quer voltar Você que largou de mim agora implora pra ficar Você que largou de mim agora implora pra ficar Lembra? Lembra? Aquela noite que tu me esnobou? Pedi pra ficar contigo e tive um nó como resposta Eu não queria acreditar Tu não quis ficar comigo só porque tu tá gostosa Mas eu te dei um buquê de flores Você pegou e jogou na minha cara Eu só queria te lembrar Que o mundo gira e as pedras vão se encontrar E agora tá com saudade e fala que quer voltar E agora eu tô no auge e tu fala que quer voltar E agora tá com saudade e fala que quer voltar Você que largou de mim agora implora pra ficar Você que largou de mim agora implora pra ficar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Lembra? Aquela noite que tu me esnobou? Pedi pra ficar contigo e tive um nó como resposta Bye